Olá, tudo bem? Estamos chegando aqui para mais uma semana com todos os símbolos e ao lado do nosso querido astrólogo Jorge Jorge. Jorge, começando mais uma semana e sempre com aquele sorriso no rosto, com pensamentos positivos e principalmente energias renovadas. Muito obrigado, Eduardo, mas eu vou contar a verdade para vocês. O meu sorriso está no rosto, porque eu falei para a gente ser mais breve na introdução, que ele leva 10 minutos. Ele falou assim, com certeza serei, tira dele. Mas o Jorge me contava, ensinava truques para sorrir sempre. Não, isso não precisa contar. Vou dizer para vocês, tira a carteira do bolso, abra e se ela tiver várias notas de cem, você vai sorrir bastante. É uma semana importante, porque nós estamos em uma lua nova. Toda semana, toda época de lua nova, a gente chama de período de início, de iniciar atividades. Então aproveite essa semana para iniciar alguma atividade. Uma academia, um curso, nós vamos dar aqui na escola de Testologia, dia 6 de outubro, quinta-feira, 19 horas. Um namoro, inicia um beijo em alguém, é legal, compra alguma coisa, ou seja, uma atividade nova. Lua nova é favorável para isso. O Jorge me dizia também de uma simpatia para arrumar um bom emprego. Pode falar, Jorge? Não, né? Melhor não, né? Eu não sei, não sei o que você vai falar. A simpatia é a seguinte, acorda bem cedo, faz a barba, toma banho, rua, vai procurar emprego. Ah, isso não é anti-emprego. Isso é um papo de internet, as pessoas ficam replicando, compartilhando, às vezes, uma porção de coisas que... Jorge, eles são sérias. Em cima disso, você vai falar dos signos agora, rapidinho, para a gente não comer muito tempo. Por exemplo, a característica do signo indica diretamente uma atividade profissional que ele deve abraçar. Sim, porque está linkado a uma tendência natural dele. Porque tem gente que assume posturas erradas e profissional erradas porque não está ali no mapa. A gente geralmente fala assim que os piscianos, por exemplo, têm uma tendência a buscar a área humana, a área para ajudar o outro, a área assistencial, a enfermagem, essas áreas. Por quê? Porque o pisciano tem aquela tendência a querer auxiliar o outro. Então, uma coisa está vinculada à outra. Aquele que combate muito, que briga, que luta, é o ariano. Geralmente, o ariano é policial. Quando não é ariano, não é policial, o marte, que é o astro que representa a polícia e tal, é presente forte no mapa dessas pessoas. Olha aí. O segurança, né? Enfim, super dica. Então, presta atenção. Tem essas características. Os leoninos, em frente à apresentação aqui. Eu odeio isso. Acho que o leonino... Só sabe fazer isso. Então, vamos lá. O signo de Ares, essa semana, está o outro. A palavra é o outro, para o ariano. Por quê? O sol está do outro lado. Então, ariano, é uma fase da vida que você tem que compartilhar, dividir, participar. Dividir com o outro. Ou seja, participação não só social, como se você for casado. Existe uma tendência essa semana, esses próximos 15 dias, na verdade, o outro te cobrar mais. Você ser mais pressionado. Não negativamente, mas haver uma cobrança e pedir para que você participe mais. Muito bom. Vamos ao signo de touro. Touro está com aspectos favoráveis, ligados à parte de negócios, de negociações, também, os taurinos. Negociações seria com poder dinheiro, mas na verdade é negócio de papel, de documento, de resolver papelada que ficou pendente. Ok? Olha, taurino, então, se você já é bom financeiramente, com dinheiro e com documento. Então, seria interessante, nessa proposta aqui, você utilizar o diálogo, a conversa. Sabe aquelas coisas, onde é que você vai... Sim. Você vai ver coisas pendentes. Exatamente. Um pouco para você, um pouco para mim, e assim a gente se acerta. Falou mais ou menos... Quem me quer, mal me quer. Justamente, justamente. Muito bom. Então, vamos agora falar para... Eu não conheço... É, mas olha, deixa eu até lembrar que eu tinha feito uma anotação, que depois eu não consigo ver o que é que eu fiz de anotação. Mas, assim, os taurinos, além dessa característica que eles têm de Mercúrio estar bem para eles, também é uma possibilidade de você reconstruir alguma coisa. Tem um outro laço que está auxiliando aqui a você dar uma repaginada na tua vida, acertada. Mas é tudo mental, viu? Não é emocional, afetivo, familiar, nada disso. É a parte mental. Use a cabeça e use a palavra. Você está com o poder da palavra. Muito bom. Agora podemos ir, então, a gêmeos. Gêmeos. Você está com aspectos favoráveis aqui no aspecto do triângulo social. Ou seja, vida pública, vida social, relacionamento e oportunidades ocorrendo para você, agora que o Sol e Júpiter te favorecem, viu? Oportunidades, assim, notícias boas. E não é só agora, essa semana, em 15 dias. Você tende, ao longo do ano, a receber boas notícias externas. Agarra, não negligencie. Ah, não vai ser, não é bom. Vá ver o que é. Porque, às vezes, a gente pede muita oportunidade por uma certa arrogância. Ah, não gosto. Ah, isso aqui, não. Não sei nem. Não, aceita, faz aquela cara de santo, vai, e a coisa pode mudar para você. Muito bom, olha aí de menino. A oportunidade pode estar pintando mais próximo. Vamos a câncer. Câncer, invista na sua vida amorosa, afetiva. Você está com os aspectos bons de dois aços aqui, enviando para você. Está sendo, trabalhe mais, seu sentimento, seu afeto. Seja mais, você está mais docinho nessa fase. Ou seja, quando a gente está docinho, a gente atrai. Formiga. Sim, exato. E olha que foi. E, normalmente, atrás da formiga, você sabe o que vem, né? Baraca também. Um tamanduá. É verdade, um tamanduá. Mas é uma boa indicação também, né? Bom, vamos falar agora... Se você fosse falar uma coisa séria para deixar a semana mais disciplinada... Não, mas é. Um tamanduá, ele pode vir na figura daquelas pessoas que não são tão esperadas, tão bem-vindas. As formigas são bem-vindas. É bobagem. Formiga é símbolo de prosperidade, você sabe disso? É lógico que é. É lógico que é. É uma indicação. Formigueiro, então... Melhor ainda, né? Nós estamos no símbolo de... Agora, cânceres vão para leão. Vamos para leão? É o agente puro, vamos para virgem. É, os leoninos não vão gastar, mas... Leônino, é brincadeira dele. Leônino, agora é o seguinte, evite compras que você ainda não sabe se quer ou se não quer comprar. Você está com uma tendência a comprar coisa errada ou algo de mau gosto. Então, você vai dar presente para alguém ou peça para alguém ir junto com você para comprar ou não compre depois. E se essa pessoa, diriam, convidar uma outra pessoa, também for leonina? Ah, então, vamos comprar coisas erradas juntos. Então, olha a dica. Não chame uma pessoa do mesmo signo. É verdade. É isso. É, porque a pessoa, às vezes, pode ser... Pô, a gente já não tinha pensado nisso. Não, já. Eu queria chamar alguém de repente. Está engraçadinho. Não, não, não. Mas é uma coisa que... Cozinha dessa. Mas a pessoa, vou convidar uma pessoa que está do meu lado e a pessoa do lado é do mesmo signo. Não, não está nada. É verdade. É verdade. Então, já pensado nisso. Serve de alerta. Bom, vi de guloseimas também, viu? Opa, guloseimas. Não coma muita bobagem, viu, leonina? Segura um pouco à vontade, né? É, o doce, principalmente, tudo que é doce. É, tem que evitar. É por uma questão de exageros. Vamos à virgem, então. Virgem continua com mercúrio no seu signo, no signo de virgem. Ou seja, a parte mental, racional, saber separar, saber catalogar, selecionar. Selecionar é algo muito importante e confie na sua intuição, que está muito pronunciada. Pessoas intuitivas são boas para o dia a dia, viu? Libra. Libra. Comece a programar uma viagem longa, Libriano. Não precisa ser claro para esse mês, mas assim, ao longo do percurso que Júpiter estará no seu signo, isso favorece muito. Tem uma questão também. Você pode conhecer agora uma crença nova na sua vida. Aprender uma nova filosofia. Aperfeiçoe-se. Estude. Se aprimore. Faça concurso público, se você puder. Será uma fase boa para isso. Opa. Vamos ao seguro de escorpião? Escorpião, dinheiro. Uma semana muito importante para você ganhar dinheiro, negociar, fazer investimentos. Uma semana que o dinheiro vem com mais facilidade. Opa, ali que dica bacana, hein? O Leone ainda tem que sair com o escorpião para fazer conta. Eu ia falar agora. Além dele ajudar a conta, ele paga. A gente ainda fala assim, saca o cartão de cima, hein? Não empresta ele, né? Leão e escorpião não é um bom samba. Dá até rima, né? Leão e escorpião. Leão. Bom, se o amigo for de Sagitário, também serve? Não, serve menos. Porque Sagitário está com outro aspecto aqui no mapa, que tem que cuidar da sua saúde. Opa. Tratamentos de saúde, corpo, físico, topada, pele, ossos, dentes e também essas regiões que são as juntas. Doença de velho, doença de frio. Não é pejorativo no que eu estou utilizando. É isso mesmo, aquelas dores. Dor na coluna. Incomórdia. Dor ciática. Enfim. Cuida da sua saúde. Faça um... Muda a alimentação. Cuidado como você faz atividade física. Não vá no banheiro na madrugada com a luz apagada. Né? As coisas. Vai querer com a desenergia e acaba topando. Vamos a Capricórnio. Capricórnio tem dois aços, como eu havia falado anteriormente. São dois aços de combate, de ação, de força. Mas são aços também que podem promover regeneração na vida. Regenerar é o quê? É tomar umas atitudes novas. Quando a gente fala de regenerar, é mudar o foco. O foco que você estava entrando na sua vida estava errado? Faz o foco certo. Corrige se é certo. Olha aí. Muito bom. Vamos usar o signo de Aquário. Aquário também é outro signo do ar. Está recebendo bons fluidos de Júpiter e de Sol. Isso significa oportunidades, algumas portas se abrindo e questões mais favoráveis para você. É um trabalho da autoestima. Júpiter é um astro que fala de importação e exportação. Júpiter é um astro que abre novas fronteiras. Está uma fase favorável para você. Muito bom. E para finalizar a semana, vamos aos piscianos. Piscianos, a parte amorosa favorável, a parte financeira favorável para você. Claro, não fica sentado, esperando que alguém bata na sua porta e beija na sua boca. Saia, apareça, transpareça, se posicione. A parte espiritual também está bastante forte para os piscianos. Só que, em contraponto, evite cair em ciladas. Eu sei que é difícil cair em ciladas, evitar cair em ciladas, porque quando cai, cai mesmo. Mas assim, quando vierem com um papinho estranho que você já conhece ou que você não conhece, desconfia. Muito bom. Esse concerto sempre é muito bom. Jorge, obrigado mais uma vez. Só pedir a gentileza. Escola Santista de Astrologia, rua Itacar, número 8, Altos, aqui no Gonzaga, em Santos. E o telefone? 13-3284-9714. E tem um site também, quem quiser dar uma... www.escolasantistadeastrologia.com.br Pronto. Você vai entrar em contato aqui com a Escola Santista, com certeza tem cursos, tem o fenômeno do algodão. E é muita coisa produtiva para a vida de cada um de nós, né? Não basta apenas levantar de manhã, olhar no espelho, lavar a mão, rosto, escovar os dentes e falar Estou pronto para a vida. Seria muito simplício isso e se empolhe ao mesmo tempo. Então, é importante acreditarmos, observarmos e colocarmos em prática, Jorge. Sempre. Sempre. Obrigado mais uma vez. Boa semana a você. Muita luz, muita saúde. Até a próxima. Para você, aquele abraço. E uma ótima semana a todos. E já sabe, né? Vai fazer comprinhas, convida um amigo do signo oposto. Vamos? Tchau. 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 Tchau.